Vamos agora conferir quais são os destaques para o site do Bom Dia. Então tá falando aí, quando foi, não sei se vocês lembram, quando foi reinaugurado, inaugurado aí o terminal de ônibus urbano aqui de Erechim, a gente já via pichação, né? E assim não foi diferente então aí da praça Júlio de Castilhos, que já está então tomada por pichações. Mas que coisa ruim, né? Para o nosso município, principalmente para praças que devem ser preservadas aí. Então a gente vê uma falta de respeito também dessas pessoas que acabam tornando espaços públicos que poderiam ser melhor utilizados e com investimentos aí, um valor que todo mundo paga, acaba então tendo essa vergonha. Muito bem, vamos agora conferir quais são os destaques para o Jornal Impresso Digital do Bom Dia. Então já está aqui na capa, então foi assinado o contrato do projeto técnico da Transbrasiliana, uma obra tão esperada e este é o último passo então para a pavimentação dessa rodovia que pretende ligar Erechim até Passo Fundo, investimento superior a 2 milhões de reais. A gente tem também então na coluna do Finardi, além disso e da praça, então aí ele fala sobre o discurso lúdico, Chaplin e Sócrates e padre Antônio Vieira. Estes foram citados então pelo prefeito Schmidt na assinatura do contrato do Caras Pintadas ontem lá no Salão Nobre da Prefeitura. E o Finardi vai falar então também sobre dados estamecedores da saúde pública. Na página 3, em política, Erechim arrecada R$ 282,1 milhões no ano passado, um orçamento do município. Na página 4 tem a coluna de opinião. E o pré-vestibular então de Erechim do Unificado conta com um novo modelo pedagógico. Na página 6 a gente tem a justiça que marca a venda de imóveis para março então da reunida transportes. Tem uma foto registrada pelo Alan Dias aí, uma aranha. E também na página 7 a preparação para um grande evento lá em Jacutinga. A Expo Jacutinga então vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de março, com grandes eventos, presença do Baitaca. Então você é convidado aí a participar. Na página 8, o Salos ele traz então a informação de economia, sabe qual o valor necessário para iniciar um negócio. E em educação a prefeitura inicia o ano letivo nas escolas municipais. Na página 10 tem o Espaço Pop e na 11 então a obra da Escola Municipal Caras Pintares iniciou em março, então vai ter aí 18 meses a programação então para que essa obra seja concluída. O investimento aí então é bastante importante para toda a região, vai envolver diversos bairros. Em Barra do Rio Azul, um grande evento para coroar a nova corte da terceira idade. Parabéns então aí às escolhidas e 18 anos de operação lá da usina de Machadinho. Tem os classificados, não, mentira, não é os classificados ainda. Tem o caderno de arquitetura e construção e hoje então vai falar sobre como decorar o ambiente por menos de mil reais. Atenção, você que quer economizar, saiba aí então lendo o caderno de arquitetura e construção. Em Bom Dia Entrevista, ontem, então a gente esteve conversando aí com o Oscar Lenzi, ele que é correspondente do Brasil da Trentino Export, então ele fala sobre a associação que é fundamental para o desenvolvimento tecnológico aí no meio da inovação. Na página 16, a gente tem agora sim os classificados do Bom Dia. Também na segurança, mulheres do Alto Uruguai se mobilizam por casa-abrigo. Foi feita então aí uma petição pelas mulheres, uma petição online. Até ontem de manhã já tinham 155 assinaturas. É algo muito importante, as mulheres precisam de atenção então e essa é uma luta que já vem aí se arrastando um bom tempo. Na página 20, o caderno de variedades e na 22, no Esporte, a Cicred Sul-Minas será patrocinador do Rally, lá de estação. Também a gente tem o Atlântico, que perdeu para o Joaçaba em Amistoso, placar então aí 4x1 e também a gente tem a goleada e zebra nas oitavas de final da Champions League. Na contracapa do Bom Dia Internacional é Tolima ou Tolimã? Tolima, isso, então empatam 100 gols. O jogo foi ontem, então aí às 21h30 pela Libertadores da América e também é Jean-Pierre volta a treinar com bola lá na equipe do Grêmio, então a equipe do Tricolor.